O Paysandu já voltou aos treinos para o jogo de amanhã contra o Havaí pela Série B, Breno Raiol. Boa tarde, Andréa. Boa tarde a todos. O Paysandu já está concentrado desde ontem para esse jogo contra o Havaí amanhã aqui na Curuzu. Hoje de manhã o time fez o único treino antes da partida. Os jogadores subiram ao gramado somente por volta das 11 horas, depois de um bate-papo com o técnico Wagner Benazzi. E rolou apenas um treino recreativo. Aliás, para o jogo de amanhã, Benazzi não vai contar com atacante careca, suspenso. Em compensação, terá o retorno do zagueiro Fábio Sanches e do meio campo Zé Antônio, que voltam de suspensão. Depois o time volta para o hotel, almoça e segue concentrado para a partida contra o Havaí. Os ingressos para Paysandu e Havaí já estão à venda aqui na Curuzu e em uma rede de farmácias da cidade, ao preço de R$ 20,00 a arquibancada e R$ 50,00 a cadeira. Andréa, com você. Muito obrigado, Breno. E o repórter Breno Raiol também acompanhou ontem a chegada do Paysandu a Belém. E Vanderson falou sobre o choro dele após a derrota para o Figueirense. Chegar em casa e saber que algo podia ter sido melhor é frustrante. Terceira vez já nessas circunstâncias e pela partida que foi feita também, acho que conseguimos demonstrar um bom futebol, fazer uma boa partida, mas felizmente novamente por detalhes, bobeira, a gente deixou escapar novamente de nossas mãos. O Paysandu perdia por 2 a 1 para o Figueirense até os 38 minutos do segundo tempo, quando conseguiu empatar com o Yarley. Mas nos acréscimos, aos 46, o Figueirense fez o gol da vitória por 3 a 2. Resultado que fez o Paysandu permanecer na zona de rebaixamento em 18º lugar com 29 pontos. Apesar da situação, a torcida foi receber o time no aeroporto, coisas que só a paixão explica. Enquanto eu tiver 1% de chance, eu estarei dando apoio total ao meu clube, junto com essa torcida que veio aqui e desisti jamais, nunca. Mas o abatimento estava no rosto de cada jogador, principalmente no do capitão Vanderson. Ao final do jogo, Vanderson se emocionou muito. Um choro de quem não se sente apenas jogador. Um choro, né, pelo momento que o Paysandu se encontra, né, eu acho que essas duas partes, o seu jogador e o torcedor, e eu sei que o torcedor está passando por esse momento, né, e eu como jogador também. E foi um choro de tristeza, mas logo logo vai ter um choro de alegria aí. Esta foi a 12ª derrota do Paysandu jogando fora de casa nesta Série B. Longe de Belém, já são 15 partidas sem saber o que é vencer. Mas com o Trovaí na sexta-feira, o time terá chance de se reabilitar e quem sabe subir na tabela de classificação. A gente sabe que é um adversário difícil que está lutando lá para chegar no G4, mas como falei, o apoio da torcida vai ser fundamental para o jogo de sexta-feira para a gente conseguir a vitória.